Inundação que se afeta a comunidade de Sukumalewana acontece no ano de dezembro. O secretário Alexandrinho Xavier Harozo Ateteng, já tempo que a comunidade tem que adocar o sifato em risco de ser a tua beleza de desastres naturais. Hoje, o desastre é um desastre que se torna a Itaú e o Timor-Larantama. O desastre é um desastre que se torna a rai, não é um desastre que se torna a rai, não é um desastre que se torna a rai. E agora tem que mou o tem um desastre que se torna a rai. O desastre é um desastre que se torna a rai. Hoje é um desastre que se torna a rai, não é um desastre que se torna a rai. Agora, a gente se torna o es disbelief, mais até a rai. A primeira vez, o uso do Filiatrol literário de Wilsonelli, Hoje, o desastre é um desastre que se torna a rai. Oarde é um desastre com a rai. E a uma forma contra a rai da população, o povo do Timor-Leste. Hoje, tudo que a rai é um desastre que se torna a rai, que talvez bem afetam os desastres naturais. A situação que foi em Horcega acontece, o que resulta é que a família Ramutuk Atosida, e a aldeia Tolo, e a aldeia Ramelau, a aldeia Lalora, ou a aldeia Manemessac, o que resulta é que a família, depois de ter a família Sernaúma, a família Ramutuk Atosida, e a aldeia Manemessac. Depois acontece o desastre, né? Equipa Conjunta, Rússia Proteção Civil, Solidariedade Social, Nomo CVTL, com direita, onde rala a prevenção no contacto, Ministério de Obras Públicas e Institutos de Gestão e Equipamento, onde normaliza fila falemota na Bebaraj, em Grahum. Já foi em Loro, em Tolo Nulo, foi em Dezembro, né? Equipa Serna, com riqueza falem, o que foi o apoio à emergência na São Foz, Mina, Lona, no Supermim, Laterias, no Celotang. Equipa Cobertura, GMN. Equipa Cobertura Simpler ��